Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, a partir de agora começa o programa Alta Qualidade. Eu quero agradecer a você essa grande audiência, você que vai nos seguir, você que vai nos acompanhar em todo o litoral de São Paulo, nas TVs abertas. Obrigado por você nos seguir, é a grande liderança nesses oito anos de sucesso do Alta Qualidade. Obrigado também, você que vai nos acompanhar pelas redes sociais. A Adriana Lima vai trazer quais são os destaques do programa de hoje. Boa semana pra você, Adriana. Boa semana pra você também, Cláudio Barazal. No programa de hoje, vamos mostrar que o Dia das Mães foi amplamente comemorado em nossa região. Na Clínica Multimagem, todas as famílias puderam participar de uma ação social, onde puderam medir a pressão, o nível de glicose e ser atendidas por profissionais da saúde e da beleza. Doutor Clemente comandou o evento e os detalhes você vai ver hoje, aqui, no Alta Qualidade. E o Colégio Integração em São Vicente reuniu todas as famílias dos seus alunos da educação infantil e do primário para comemorarem o Dia da Família, especial Dia das Mães, com muita emoção em um evento inesquecível, que você vai acompanhar na edição de hoje. E a nossa Câmara Social do Alta Qualidade mostra que a Associação Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, por meio da Regional de Santos, reuniu seus médicos profissionais para um importante curso de emergências do setor. No dia 25 e 26 de abril, tivemos a décima jornada de ginecologia obstetrícia, realizada pela Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo. Também tivemos o curso de emergências obstétricas, onde abordamos os temas mais importantes relacionando doenças e acontecimentos obstétricos. Demagulite pulmão, infecção, pressão alta na gravidez, hemorragia pós-parto, foram os principais temas abordados. E na jornada, tivemos grandes professores abrangendo temas de altíssima importância, como métodos contraceptivos, endometriose, problemas relacionados ao climatério, terapia hormonal e também alguns outros temas obstétricos. Tenho certeza que os ginecologistas da Baixada Santista e também de outras cidades aproveitaram bastante, fizeram um momento de muita reciclagem, proporcionando, consequentemente, um melhor atendimento para as nossas pacientes. Os números são preocupantes, porque a Baixada Santista é a dona dos seus piores índices de mortalidade materna e infantil do nosso Estado. Então, existem diversas ações sendo realizadas, essas foram duas dessas ações, e mais eventos estão programados para este ano, como reuniões científicas, e uma nova edição do curso de emergências para aqueles colegas que não puderam participar dessa primeira vez. E continuam os Jogos da Unisanta 2019, evento que reúne 39 faculdades da nossa região, em disputa de diversas modalidades esportivas. O apresentador Luciano Fatioli falou com alta qualidade sobre o evento. Para vocês que nos veem no litoral de São Paulo, aquele abraço! Eu não tenho exatamente de cabeça o número de anos que aqui estou, mas são muitos, são muitos. Doutor Milton Teixeira, falecido, não é? Ainda vivo nos primeiros anos de Jogos. Me lembro de várias e várias histórias e todo mundo pergunta qual é a sensação. Olha, é deliciosa, é saborosa, é legal pra caramba estar aqui com a rapaziada, viu? E a você, universitário, boa sorte, aliás, boa se fala por aí. Muita sorte, sorte pra caramba, sorte fatiolesca, que seja uma festa bem legal. Viva os Jogos da Unisanta, que é com o encerramento do Jubas, não é? Que não existe já há algum tempo, a importante, histórica e tradicionalíssima competição universitária do nosso litoral. Valeu, pessoal! E o Alta Qualidade acompanhou o governador João Dória, que anunciou na última semana um investimento de mais de 30 milhões de reais em infraestrutura para mais de 160 municípios do Estado. É o desenvolvimento regional do nosso Estado. O resultado. Agora, prefeitas e prefeitos têm respostas rápidas e objetivas. E tem aquilo que eu disse durante a campanha. É o sim ou não. Acabou o tempo da enrolação aqui no Palácio dos Bandeirantes. Não tem mais. E nem mais o tempo do privilégio também. Ah, você é do meu partido, você é aliado? Sim. Você não é aliado, não é do meu partido? Depois. Não tem isso. Aqui a gente não pergunta qual é o partido, qual é a ideologia. Todos os brasileiros que vivem em São Paulo são brasileiros, são iguais. Não tem um município mais importante ou menos importante. O maior não é melhor do que o menor. São iguais. E esse é o tratamento do Governo do Estado de São Paulo para todos, todos os 645 municípios do nosso Estado. E as cidades de Santos, Cubatão, Guarujá, Cananeia, São Sebastião, Ubatuba e Peruíbe são as cidades beneficiadas no litoral de São Paulo. E nesta próxima quinta-feira, 23 de maio, é o dia do desfile beneficente em prol da Pai Santos. E aí, Cláudia, tudo bom pessoal do Programa Alta Qualidade? Estamos aqui na Engenharia da Dança. Eu sou Letícia Gazal. A todo vapor, com os preparos para o desfile da Pai, tá bom? Dia 23 de maio no Tênis Clube de Santos. Um beijo, tchau! Tchau! Oi Barazal e amigos da Alta Qualidade, queremos convidar a todos para o nosso terceiro desfile, que será em prol da nossa instituição, será no Tênis Clube, no dia 23 de maio. Não esqueça, 23 de maio, às 20 horas, coreografado com a nossa parceira Letícia Gazal, da Engenharia da Dança. As vendas estão ocorrendo nas nossas secretarias, que fica na Rua Barão de Parapeacaba, 91 e 236. E também na Engenharia da Dança, Rua Euclides da Cunha, número 300. Venham participar do nosso evento, é lindo, é maravilhoso, tudo em prol da nossa querida instituição, da nossa querida Pai Santos. Contamos com a presença de todos. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Barazal. Olá, Carlos Barazal e equipe, amigos do programa Alta Qualidade. Eu queria agradecer em primeiro lugar pelo convite e saudá-los por mais esse evento social aqui na Clínica Boutimagem. A gente resolveu fazer esse evento no sentido, especialmente, de orientar as pessoas quanto aos aspectos da saúde. Então, temos medida de pressão, para que as pessoas possam saber se é hipertensa ou não. Temos dentistas para avaliar a saúde bucal. Tem audiometria para avaliar a parte auditiva. Por que é importante esse tipo de evento? A gente já notou em outras situações que a importância é muito grande, porque nós detectamos dezenas de pessoas com problemas auditivos, com hipertensão, pressão alta, com problemas de diabetes e outros problemas de saúde. Teve casos, inclusive, detectados posteriormente de câncer de mama. A pessoa citou que tinha um problema mamário e tudo e, nessa conversa, acabou culminando com a realização de mamografia e outra sonografia e foi detectado um câncer de mama. Então, essa é a grande importância, chamar a atenção para a saúde de forma preventiva. Muitas vezes, a entidade pública não culmina de uma forma adequada com o seu papel social. E a gente está aí colaborando, embora é uma clínica privada, a gente colabora nesse sentido, porque a gente entende que essa é a única maneira de você fazer diagnósticos precoces de qualquer que seja o tipo de lesão e, consequentemente, um tratamento adequado. E aí você faz essa parte social. Eu entendo que as empresas também têm que darem a sua contribuição social. E isso é o que nós estamos fazendo. Olá, amigos do Alta Qualidade. Um grande abraço para o Cláudio Barazal, que nos possibilitou estar aqui, junto à Clínica Multimagem, a convite do Dr. Clemente para divulgar algumas áreas da saúde, nesta campanha de saúde em promoção, em comemoração ao Dia das Mães. É com muita felicidade que venho até aqui demonstrar sobre este atendimento odontológico domiciliar que possibilita resgatar a autoestima de pacientes que estão acamados, com restrição de mobilidade. Juntamente comigo tem outras áreas da saúde que estão presentes e é um grande prazer vir estar presente junto dessas pessoas todas. Já encontrei, inclusive, algumas pacientes aqui. É muito bacana fazer parte deste movimento. É uma ação social muito bonita que o Clemente permite que esteja aqui nas dependências da Clínica Multimagem. Uma coisa muito interessante é que as pessoas que têm me procurado têm percebido que, através deste meu atendimento, nós conseguimos tratar pacientes com Alzheimer, pacientes com esclerose múltipla, pacientes com muita idade, obesos mórbidos. Então, fica bastante viável para a família esse chamado em que eu vou até o paciente, atendo o paciente na sua residência ou numa clínica geriátrica. E fico muito feliz de poder auxiliar tanto os pacientes quanto os seus familiares, que não precisam ficar deslocando o paciente através de uma cadeira de rodas. É muito confortável para o paciente ser atendido na sua caminha. Olha, Barazal, este projeto que nós temos de atendimento odontológico domiciliar, que é o dentista na sua residência, permite o resgate de almas, inclusive. É uma ação social, traz autoestima de volta, pessoas que estavam acamadas e totalmente à margem da sociedade. E eu fico muito feliz de poder trazer este projeto, deixar as pessoas mais felizes e mais sorridentes. E eu não poderia deixar de agradecer, com um carinho muito especial, a NV Comunicação Visual, a Flora Silva e também a Mob Media, que me permitiram estar presente com todo esse material maravilhoso de divulgação. Um abraço muito especial ao Dr. Clemente, por nos permitir estarem aqui, neste momento tão especial que é para o Dia das Mães. Barazal, um grande beijo para você e contem sempre com a gente, com o dentista na sua residência. Alô, Barazal, amigos do programa Alta Qualidade. Estamos novamente aqui participando a convite do Dr. Clemente, nessa ação social do Dia das Mães. É uma honra estar, mais uma vez, nós como fonoaudiólogas, junto com a Daron de Aparelhos Auditivos, oferecer avaliações gratuitas para aquelas pessoas que necessitam de aparelhos auditivos. Como vocês sabem, é um prazer estar sempre juntos com uma equipe multidisciplinar para desenvolver esse trabalho tão bonito que é em prol da comunidade, para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. A gente está avaliando a nossa parte auditiva, porque tem muitos pacientes que apresentam perda de audição, eles referem que escutam, mas não compreendem. E através dessa avaliação auditiva que a gente está oferecendo, aqui é gratuita no consultório, a gente pode avaliar qual o tipo de perda que a pessoa apresenta. Aproveitar, oferecer a todas as pessoas que tiverem interesses em fazer uma avaliação, que nos procurem, estamos à disposição e um feliz dia das mães para todas as mães. Um beijo, Baraçal! Eu quero agradecer, então, Baraçal, a sua cobertura para esse evento, que eu acho tão significativo. Agradecer a todas as pessoas participantes e também as pessoas que estão dando atenção para isso, da mesma forma que as pessoas que pararam para serem ouvidas, para fazerem os seus respectivos exames preventivos. E, evidentemente, a gente quer continuar com esses eventos para o futuro. Aproveitando para saudar todas as mamães no mês das mães, mês de maio. Cacau Center, a sua festa junina começa aqui, o seu arraiá começa. Nessa aqui, o Cacau Center, você encontra a maior variedade de produtos juninos. Seja para decorar a sua escola, a sua empresa, o seu condomínio ou, então, a sua festa mesmo aí na sua casa. Venha correndo porque a Paulinha vai te mostrar a maior variedade de produtos que você encontra, principalmente para decorar o seu arraial. A decoração junina, esse ano, está bem diferenciada. Espantalho junino, temos balões juninos, temos chapéus desfiados, trança. Todos os tipos de santos, painéis, toalhas, forminhas, topos de bolo. E sem contar as fantasias, né? Todos os tipos de chapéus, você encontra o chapéu com trança, você encontra esse arquinho que é a novidade, a gravatinha. E também as fantasias, é claro, os vestidos para as meninas, também os vestidos adultos, também você encontra para as mulheres. Lembrando que você também pode parcelar a sua fantasia junina. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros. A Vista tem 15% de desconto e parcelando em 3 vezes, você tem 10% de desconto. Venha para a Cacau Center, Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour em São Vicente. Ligue 3467 7023 ou acesse o site cacaucenter.com.br. Cacau Center, o seu arraial começa aqui! HG Holy Games Pôquer Clube. Senador Feijó 623A, próximo a Carvalho de Mendonça, em Santos. Viva La Fruta, para você que adora ter uma vida muito mais saudável ou procura por uma vida mais saudável. Por isso, eu tenho maior satisfação de vir até o Viva La Fruta conversar com o José, porque ele tem dicas excelentes. Sim, sim, o delivery, graças a Deus, ele está tendo uma procura maior e o serviço, graças a Deus, muito bem executado. Já vamos dar o número aqui para o pessoal de casa já começar a ligar, já começar a mandar sua mensagem também pelo WhatsApp, que é outra facilidade. Do Viva La Fruta, para pedir a sua fruta, a sua verdura, o seu legume ou então o seu produto aqui da nossa lanchonete, que é uma delícia. Que é o 3349 6008. Já vai pedindo enquanto o José vai te explicar como funciona o delivery. É o 3349 6008. E tem também o WhatsApp, não é isso? Sim, é o 974014469. Não cobramos taxa de entrega, entendeu? E o serviço tudo bem executado, as mercadorias vai tudo embalada, com cuidado. É o melhor serviço da bachada, realmente. Tudo isso é exclusividade aqui do Viva La Fruta, com esse delivery excelente para você. Também os produtos aqui da lanchonete, os sucos detox, os sanduíches, as saladas de fruta, os produtos também aqui do setor de farinhas e grãos. Tudo você pode pedir pelo delivery com o maior carinho, entregue aí no seu local de preferência, no seu trabalho, no seu comércio, na sua empresa, no seu restaurante ou então na sua casa, é claro. Agora, o endereço para você vir, também ser muito bem atendido por essa equipe especial, qual é? É a Avenida Conselheiro Nebias, 483, em frente à Capitania dos Portos. Viva La Fruta! A feira agora é aqui. Viva La Fruta! Vip One Academia, venha ser vip! Praça Januário Estevão de Laradante, 130, no Crevim da Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240774. A Nobel do Brasil trabalha para facilitar o seu dia a dia, trazendo produtos eficazes para o seu lar, como o Durassol, que deixa o ar seco e tira um mofo. Com o Durassol 80 gramas ou 180 gramas, nas fragrâncias tradicional, lavanda ou baby, o seu armário, closet ou gaveta, ficarão livres da umidade, mofo e também super perfumados. E a Nobel oferece para você os melhores desentupidores. Você encontra o Diabo Verde e também o Destop em versões líquidas. O Diabo Verde Destop tem desentupidores líquidos de alta performance para ralos e vasos sanitários. O Diabo Verde Destop granulado e cristal desentopem eficazmente pias e ralos com ação super rápida. Na linha Premium, a soda cáustica Braddock com o quilo, desentope, limpa chapas e é utilizada para fazer sabão. E para facilitar ainda mais o seu dia a dia, a Nobel traz para você a linha SAMI, uma linha completa recomendada para todos os tipos de lava-louças. O SAMI lava-louças em tabletes com oxigênio ativo de alto poder de limpeza, remove sujeiras e gorduras de forma eficaz. O SAMI lava-louças em pó, limpa sujeiras e gorduras, deixando as louças limpas e com muito mais brilho. O SAMI secador abrilhantador evita manchas na secagem, dá brilho em copos, pratos, talheres e travessas. E você encontra todos os produtos da Nobel do Brasil nos principais supermercados, padarias, farmácias, empórios, casas de materiais de construção, distribuidoras, grandes atacados, na rede Crio de todo o litoral. Estamos gravando aqui em Bertioga e encontra também na JAS Representações com o José Ananias. Tudo bom, José Ananias? Tudo bem. Quais os telefones para entrar em contato com a Nobel do Brasil? 3299-2058. Tem o celular também, 997-12-6917. Se você preferir, entre em contato também através do e-mail joseananias.com. Nobel do Brasil, com os melhores produtos para você e para o seu lar. Estou aqui para trazer mais novidades para você da ABS Imóveis. É uma empresa que vende, aluga e administra imóveis em Cubatão e em toda a Baixada Santista. Há mais de 25 anos negociando com credibilidade de imóveis e empreendimentos. Confira agora as oportunidades de imóveis novos da ABS. A primeira é uma grande oportunidade com a qualidade da construtora Moura Santos. Apartamento de dois e três dormitórios, alto padrão no Jardim Casqueiro. Oferecendo o melhor do lazer na cobertura com piscina, garagem demarcada e uma vista deslumbrante. Procure a ABS e visite hoje o lançamento. Outra oportunidade é mais um lançamento no Jardim Casqueiro deste empreendimento de um e dois dormitórios com garagem. Entrega em até 90 dias e valores a partir de R$ 190 mil. E tem mais, confira também imóveis para locação. Apartamento no empreendimento Pátio Cubatão, de dois dormitórios, garagem demarcada, próximo ao Centro Esportivo e da Prefeitura, no bairro da Vila Paulista. A ABS Imóveis espera por você, não é isso Wagner? Isso mesmo Andressa, toda a nossa equipe da ABS Imóveis tem oportunidade para vocês no mercado imobiliário. Procure a ABS em suas três unidades. Estamos aqui para realizar o seu sonho. ABS Empreendimentos Imobiliários. Ligue 13-3361-8686-3363-2209-3361-8019. Acesse absimóveis.com.br Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão Tio J em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão Tio J por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com o representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias, para obter mais informações sobre o feijão Tio J. É mais saúde para você e para toda a sua família com o feijão Tio J. Tio J. Tio J. Tio J. Marazal, amigos Vota Qualidade, sejam muito bem-vindos à nossa incrível festa do Dia das Mães, aqui no Colégio de Integração. Marazal, a Integração aqui em São Vicente hoje não está comemorando só o Dia das Mães, é o Dia da Família, porque a criança bem formada e feliz tem uma família linda por trás. E é isso que a gente está comemorando aqui hoje, desde o dia de manhã, desde os pequenininhos, até o ensino médio, tivemos várias atividades reunindo a família toda. Se vocês observarem aí, tem mãe, tem pai, tem tio, tem tia, tem vô, tem vó, todos são muito bem-vindos aqui com a gente para comemorar esse dia especial. As crianças prepararem essa música, a dança, a coreografia, nossa equipe está sempre pronta para fazer o melhor para você. E a família precisa ser comemorada, porque a família é a base de cada um que está aqui, é a base de cada ser humano, é a que transmite os valores, é o que impulsiona você a caminhar e ter sucesso. Então a gente tem que prestigiar cada vez mais as famílias. Então estamos aqui hoje fazendo o quê? Recebendo, comemorando esse dia maravilhoso. Isso é importante, dar valor para quem a gente ama. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim Abraço apertado para me proteger Olá, olá Barazal, amigos da Alta Qualidade. Estamos aqui neste momento com a apresentação do Dia das Mães, uma festa linda que mais uma vez o Colégio de Integração proporciona dos nossos alunos para as nossas queridas mães. Nesse momento não existe palavra para descrever o quanto de amor e de carinho que a gente tem pelas mães por esse dia, por toda a batalha, por toda a luta que elas, a gente sabe que todas as mamães do mundo e as nossas em especial, travam todos os dias para ter essas crianças, para ter os seus jovens, para cuidá-los, para amá-los e acarinhá-los. E o Colégio de Integração mais uma vez vem proporcionar essa festa linda, esse momento maravilhoso, músicas especiais, muito carinho, muito amor para vocês. Então, pessoal do Alta Qualidade, Claudinho, vamos lá, vamos assistir um pouquinho as crianças. Mamãe maravilha Com olhos ternos, palavras de amor Terno e vacina O Colégio de Integração aqui em São Vicente, independente do tipo de família, da constituição de família, ele faz com carinho uma data especial, nós chamamos sim de comemoração da família, mas o coração grita mamãe e, claro, mamãe, vovó, titia, titio, papais, mamães, é um dia para vocês, é um dia especial de comemoração, de alegria e de mostrar um pouquinho das nossas crianças, o que as nossas crianças reservaram para vocês. O Colégio de Integração trabalha com material vasto, material de pesquisa e junto com ele vem o material do Eleva, um material novinho que está com a gente esse ano, que dentro dele também fala-se de tipos de família, dentro delas, dentro das metodologias ativas, os alunos têm trabalhado a campo, saído a campo, trabalhado com aulas diferenciadas, hoje, por exemplo, nós saímos, demos uma volta dentro da metodologia de Aristóteles, com o nosso professor de História, ele foi contando um pouquinho, dando essa aula dentro do nosso bairro, dentro da nossa comunidade, e nós fomos até a praia, conversamos com os alunos, contamos todo o conteúdo, retornamos para a sala. E assim, laboratórios de biologia, aulas makers, então assim, é realmente o fazer, é realmente colocar a mão na massa. Então não é mais aquela aula em que o professor estava lá na frente, apenas falando hoje, o aluno está de fato dentro da ação, agindo, fazendo. Isso para a gente tem um ganho maravilhoso, porque o aluno se interessa muito mais, as aulas têm um valor imenso, e assim, o resultado com certeza será maravilhoso. Então vale a pena, vem para cá conhecer a gente. Estamos na Avenida Capitão Mora Guiar, 572, aqui em São Vicente, vem nos conhecer, vem conhecer o espaço. Barazal, um beijo, todo mundo que está assistindo, um beijão, e um feliz Dia das Mães. Encerrando mais um evento maravilhoso, eu quero desejar um Dia das Mães incrível para todas as famílias, para todo o pessoal que acompanha o programa Antônio Qualidade, Barazal, e vocês são sempre muito, muito bem-vindos aqui. Até a próxima! Quero agradecer a sua família, semana que vem, nesse horário, nós vamos retomar o Alta Qualidade. E obrigado também, você que nos acompanhou pelas redes sociais. desejar a você uma semana maravilhosa, eu te aguardo na próxima, com mais destaques, mais assuntos que você gosta de acompanhar aqui na sua TV. Obrigado pela grande audiência, uma boa semana! Você acabou de assistir programa Alta Qualidade, com Cláudio Barazal, Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações, e Colégio Integração, em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso.